Boa tarde, pessoal. Estou aqui com o capitão Ponte. Boa tarde, capitão. Boa tarde. Está tudo bem com o senhor? Tudo bem. Olha, pessoal, estou aqui com o Exército Presidente e aqui agradecendo o Exército Presidente por ter vindo colocar a ponte aqui na Ponte das Águas Verdes porque a ponte de ferro que tinha ali, então ela foi comprometida, ela não pôde funcionar mais. Aí o Delite, os deputados, os prefeitos, enfim, TV com Esperança, Lenin de Licini, Luiz da Cibela, que sou eu, reivindicamos essa ponte e o Exército Brasileiro mandou a ponte para nós que serviu até hoje. Ela valeu até hoje. Agora o senhor já levou ela para onde? Exatamente. Então a ponte de apoio logístico que nós instalamos aqui no início do ano, ela ficou em operação por sete nove meses, apoiando a pré-fugabilidade do pessoal local, que ligou na cidade de Licini, Boa Esperança, Minas Gerais. E agora, por nove meses de operação, a gente está retraindo com a ponte para o Rio de Janeiro, o antigo nosso batalhão, o primeiro batalhão de série de combates, que não vai dar para fazer a manutenção dela e preparar para novos empregos que possa ter em qualquer lugar do país. Muito obrigado, capitão. E eu quero mandar um abraço para todos da pequena patente até a mais alta patente do Exército. Eu corro o risco de citar o nome aqui, que a gente fez amizade com todos vocês. Tenente Fidelis, eu não posso esquecer, não. Tenente Fidelis, uma pessoa muito boa, todo mundo muito boa, pessoal espetacular do Exército Profilis. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, porque, olha, essa ponte foi de muita valia, porque aqui é a rota do café, é a rota do milho, da soja, do gato, do leite, enfim. E se não fosse essa ponte, teria que dar uma volta de mais de 200 quilômetros de Licínia para chegar até Boa Esperança, sendo que tem 40 quilômetros. Então, muito obrigado, que Deus abençoe o Exército Brasileiro. Muito obrigado. Obrigado.